Eu tive que desaprender a gostar tanto de você Como é que você faz assim? Que faz assim? Calma aí, deixa eu fazer de novo? Por que você faz assim? Não fala assim de mim. Obrigado. Não fala assim de mim. O agudo, vai. Eu sei que chora, mas ele não me deu toda a nossa história. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora. Tenho que seguir meu caminho agora. Mas tenho que seguir meu caminho agora. Eu tive que desaprender a gostar tanto de você. Ei, 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 ei... Moi Henrique, você pode chorar? Eu não sei você. Eu me customariaнов a饅arme agora. Eu não sei como seدا ou não. Eu sempre vou fazer essa coisa com ela. O que é isso?